É que não sobra um espaço pra outra alguém E a saudade só cabe no teu abraço e de mais ninguém Tenho dó de quem me conhecer agora E todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Tenho dó de quem me conhecer agora E todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se esse abraço não fosse tão massa Se essa boca não parece tão massa Se essa boca não fosse tão massa Se essa boca não se lembra